Vocês tão com calor? Troca de roupa comigo Vocês vão descobrir o que é passar um aperto A criança assustada tá com medo amor Cuidado que a cuca te pega Me fala uma coisa Um aplauso pra esse casal gente Maravilhoso Olha só no canal Central Aquele pessoal privilegiado Ó a piscina Tudo bem? Daqui a pouco eu vou aí Fazer a serinha no Fantástico Dois minutos Pra quem me conhece eu sou a piscina Se eu voltei no manequim dentro de agude Pra quem quiser tirar o pedido eu to desesperado esse mês Minha prima ali sentada gente Olha Com prima saudade viu amor Você tem bom gosto pra cabelo Senti querida arrasou Saudade O que eu daria pra ter esse cabelo Eu daria um rim meu Uau assim tudo bem? Tá assustado? Não não Vai ficar viu? Tá na rotinha do seu meu corpo Vai lá Ó Ai uma pontinha de frango né amor Olha a glória A Lili tudo bem? É menino, menina Menina Vai ser Igual Tem dois ambientes aqui Olha o camarote premium E a pista de dança né Arrasou E é o primeiro de vocês? Primeiro Vocês estão juntos há quanto tempo já? Seis anos Seis anos Casou no papel de verdade No papel de verdade Não adianta De tristeza gente Não adianta Quer ver ó As mulheres casadas aí com a mão Deixa eu ver Mulher casada aí com a mão Ergueu a mão com uma dor no coração né filha O que aconteceu? Quem que é seu marido? Não tá aqui? Safatinho Quer ver? O homem casado vem com a mão Deixa eu ver Olha a tristeza daquele moço ali ó Você vê ele fez assim ó Quem que manda na sua casa? Ela Lógico Tá lá Gente ela parece uma Zara Tedesco Aquela novela maravilhosa Arrasou E vocês casaram? Vocês casaram na igreja no papel tudo? Na igreja no papel tudo Quando você foi pegar a certidão de nascimento Você levou Aliás Certidão de casamento Você levou de nascimento não foi? Foi É pra você saber que a tua vida acabou ali viu? Começou Começou É começou a receber ordem né? Quem manda na sua casa ali? Eu Lógico né? Pode aplaudir né? Agora eu já falei uma coisa Eu fui fazer a primeira evento de 2017 Eu fui passar uma gravata num casamento Aí eu parei numa mesa Tinha um amigo escroto do noivo Que queria sacanhar o moço Ele falou assim Ticou quinhentos reais Pra você dar um selinho no noivo Eu falei É por mim Eu fiz coisa pior e paguei né? Por mim dá pra não Aí eu fui consultar o moço Mas ele queria ganhar quinhentos reais A prova de um selinho né? Fácil né? Antes de eu perguntar pra ele A mulher tava assim Vai Eu olhei e falei Quem gosta de homem é viado O moleque gosta de dinheiro Eu não fui enchei Pô Vamos combinar A gente que é besta né? Cê quer dar um prazer Com a tua mulher inigualável? Larga ela no shopping Dá o cartão na mão dela Fala Gaste como se não houvesse amanhã Amor Ela não é mulherada Vou te falar Cê quer dar um presente pro homem? Dá um fardo de cerveja Senta ali com os amiguinhos Fica quietinho Viu? Nossa eles adoram É incrível E a luna de mel de vocês foi aonde? Foi um montapazena Ah né? Um montapazena Ah eles tem vários né? E quando você começar a namorar quem tá que eu? Quem? Eu É que homem tá difícil gente Até que Eu fui fazer um casamento esse dia Cês não tem noção É que eu sou de Campinas né? Mas pessoal pensou Viado né? Acertaram Acertaram Viu? Eu fui fazer um casamento Entendeu? Eu já aparei do lado do Lua e fiz assim ó O Lua e falei Mentira Eu olhei pra Lua e falei Vim essa tabla leva a pé Vim Que vaca preta conhece Quem é do sindicato Conhece Entendeu? Mas assim ó Hoje a gente trouxe um prêmio Maravilhoso Pra sortear aqui A gente vai sortear um carro hoje O Monza Olha que bosta né? Vamos combinar É o seguinte ó Você participa da primeira prova Sentada sem fazer nada Eu preciso de uma cadeira Alguém na magoa amor? Obrigada Vem no nome de Jesus Isso Aline senta aqui Senta aqui Boa Nasci Enfiado em outra vida Não foi? Nasci transformada Gente operada Ela tava voltada o meu corpo Ó Pode carimbar Que é uma carne fribura Essa aqui ó Vem com o estilo de proceder Tá namorando Tá casada Ela tá solteira Tá tico tico no fubá Tô feliz Entendi Tá rica né Vai falar que tá feliz Tá rica né Trabalha com o que? Na C&A Na C&A Na C&A Naquela mão da C&A tá aí Vou cantar a música e meu na C&A Eu não sou qualquer bicha Sou gerente da C&A Gerente da C&A Gerente da C&A Trabalhou na rede Ô Glória E você seu nome é? T&A T&A Só tem travesti aqui hoje né gente Ah vou te dar uma voltinha com o meu corpo Vai lá Olha o cabelo gente Olha o cabelo Esse cabelo você passa o que? Nele? Chapinha Entendi Eu tô passando o shampoo de laringe Olha o bagaço que tá Tá vendo? E você tem um colapso? Tá casada? Sou Entendi Ah o aí é aquele Cê entendeu o seu grau de importância nessa festa? Cê tá o que? Tô aí Né? Arrasou Tá aí há quanto tempo já? Três anos Oh tá aí há bastante tempo né Vem ocupando a vaga Arrasou Trabalha com o que? A C&A A C&A É caixa ou é pendente? É caixa Ô Glória Olha eu sei o que você passa Viu Fia Eu vou fazer uma oração Pra Jony Que que é? A Supervisora da C&A tá aqui E? Alô do banqueiro Mentira Ó a C&A tá arrasando O marido trabalhou na Renner Só se fudeu Labir como combinar Tá? Mas eu vou fazer uma oração Fia Pra você ser Como é que chama? Promovida A Supervisora Alguém vai bater o currículo em fevereiro E outra pessoa vai entrar Tá? Pra todo mundo que é a mão direita Apontada aqui pra ela A mão direita assim Isso Eu vou gritar 3, 2, 1 A gente grita Ô Glória Tá? 3, 2, 1 Amor você vai perder o emprego Tá? E você acha o nome igual é amor? Rodney Rodney Olha gente Parece o Salsicha do Escobidu Dá uma voltinha Rodney Vamos ver o corpo Ó Ó É casado, solteiro, enrolado Tá namorando Ó Ela tá aqui? Cadê a namorada dele? Deixa eu ver quem é Deixa eu ver Caramba Nossa, seu pai de santo é bom hein Ela é linda gente Olha, tudo bom? Tchau 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 Tchau